E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo, né? Graças a Deus. Aventureiro, vamos dar uma olhada aqui nas chuvas no estado do Ceará. Hoje é 19 de junho de 2024. Beleza? Vai aproveitando aí, aventureiro. Deixando seu like, compartilhando com seus amigos, né? Se não é inscrito, se inscreve, aventureiro. Ativa o sininho de notificações. Essa imagem aqui, ó. Casal de motos aqui, ó. É show de bola. Vamos lá. No dia 16 de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. A legenda tá aqui em cima, aventureiro. Olha só. O lilás é acima de 50 milímetros. Então, essa região aqui, essa cidade aqui, choveu mais de 50 milímetros. A maior chuva informada foi em Ibaretama. Ibaretama, sertão central e Iamuns, 110 milímetros. No dia 17 de junho de 2024, terminou assim, ó. Região do Cariri, sem chuva. Iamuns, fraco também sem chuva. Litoral, pequeno. Certão central, um pouquinho aqui, ó. A maior chuva informada foi no assentamento papel, paramoti, litoral de Pecém, 45 milímetros. No dia 18 de junho de 2024, o mapa terminou assim, ó. Pouquíssima chuva, né, aventureiro? É, esse vermelho aqui, a gente fica que foi uma chuva de menos de 5 milímetros. Né? O amarelo tá aqui, ó. Menos de 15. A maior chuva informada foi em Gameleira, Massapê, litoral norte, 15 milímetros. No dia 19 de junho de 2021, aventureiro, o mapa terminou assim, ó. Bastante chuva aqui no litoral, né? É, Jornal de Baturité, agora aqui, ó. Calderia zero, Iamuns fraco, sertão central, região da Guaribana. No dia 19 de junho de 2022, aventureiro, lá, quase zerou, aventureiro, ó. Deve uma chuvinha aqui, ó. Quase zera. No dia 19 de junho de 2023, foi assim, ó. Chuvinha até mais forte aqui, ó, azul, né, que é de 25 a 50 milímetros. Agora vamos ver hoje, aventureiro, 19 de junho de 2024. Vamos lá. Chuva máxima diária por município, dia 19 de junho de 2024. Choveu em zero dos 152 postos informados. O estado tem mais de 500, né, aventureiro, postos. Choveu em zero dos 111 municípios informados. O estado será até 184, né, aventureiro. Infelizmente, olha só o mapa aqui, ó. Hoje zerou. Zerou, zerou. Vamos dar uma olhada aqui na hora da atualização, aqui. Vamos lá. Dados atualizados às 12 horas do dia 19 e do 6 de 2024, aventureiro. Normalmente pega uma hora de 10 horas, mas eu não queria mostrar o mapa zero, né, mas eu fiquei esperando. E fui esperando. Só que achei que passou de 12 horas, aí não deu para esperar mais. Muita gente aí como você já está até desistindo, que normalmente entram 11 horas, né. Mas vamos lá, vamos continuar com nossas comparações, vamos lá. Nós vimos aí, de 19 de 6 de 2021 terminou assim, 19 de 6 de 2022 zerou, 19 de 6 de 2023 foi assim, e 19 de 6 de 2024 também zerou, né. Olha lá, zerou. Então aqui continua o acumulado do mês de junho, o ano de 2024, os últimos 10 anos. Do mesmo jeito de ontem, né, aventureiro? Olha lá. Mais ou menos assim. Agora vamos dar uma paradinha no vídeo aí, dar uma olhada. O acumulado dos últimos 10 anos, ano, o lilás aqui é acima de 1.600 milímetros. Significa, por exemplo, essa cidade aqui, no ano de 2022, choveu mais de 1.600 milímetros. Agora aqui, ó, no dia 20 de 6 de 2021, o mapa terminou assim, ó. 20 de 6 de 2022, assim, teve chuva acima de 50 milímetros, né, aventureiro? Ó, num lugar separado. Nós vimos que hoje zerou aqui, dia 20, né. E 2022 também tinha zerado. E só pode ver umas chuvas a mais aí, ó. O dia 20 de 6 de 2023, foi assim, ó. E 2022 também tinha 10 de 2024, só amanhã, né, aventureiro? Beleza? Show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras, Família Sob Rodas. E 2022 também tinha 10 de 2024, só amanhã, né, aventureiro? Tchau, tchau, tchau.